Pela visão, sete mixado, DJ Juninho 22, é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico, pega a visão, os caras tão vindo com... Não juro que pode pronunciar essa, toda hora que não escuta o falso com o paladar do boi boi Agora vai vir sete mixado, fudeu, vai parar tu... DJ Juninho 22 Ô mão de... Então é isso, minha rapaziada, já que vocês esperaram, tá aí Sete mixado, 001, moleque Juninho 22 na pista A partir de agora, só ritmindo o baile da Colômbia, ritmado, todo sabadão pau quebra Só brotar e convocar, quem quiser contratar, só entrar em contato aí 973854678, entrar em contato com o escritório Juninho 22 Caso não consiga entrar em contato, naquele primeirinho, o número lá Só entrar em contato nesse aqui, 974576661 Número da Paraíso Produções, só ligar lá Pouco papo, muita música, fogo no cabaré, vambora começar de putaria, vem miga Hoje cai na Colômbia, mostra do que tu é capaz Esse aí é o IG do Youtube, nem se nascesse gêmeo seria tão igual né puto Hoje cai no complexo do Lins e mostra do que tu é capaz Tenta na pica mulher, vai que tá gostosinho, empina a bunda pra ele, olha pra trás da Boudini, tenta na pica mulher, vai que tá gostosinho, empina a bunda pra ele, olha pra ali na Boudini, pique do robo, você fica louco, e eles jogam gostinho na sua boca, chegou na minha teta docinho meu bem, os crias querem te comer também No pique do rup, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca Chegou na minha teta, docinho meu bem Os que remexem, bebê, que isso vai Eu me remexo muito Se liga novinha, então vai setando Então vai setando Então vai setando Ô moe, sei que tá safando Que tá com tesão novinha Sei que tá cretinha Que tá com tesão Pra não dar caô Pra não dar caô As acapa que isso Colômbia Vambora, vamo nessa Se solta vai amiga De quatro e toma Vai de lado e toma Vambora vai amiga Então vai de quatro amiga Que isso bebê só vem Vem, vem, vem Olha sacanagem, olha putaria Olha safadeza, olha ousadia Vambora vai amiga Se solta e toma De quatro vai Colômbia É Colômbia Mulher, vou te ligar mais tarde Te mostrar como é que é Vai da Colômbia Vai da Colômbia Vou te botar de quatro Vou te botar de lado Vou te botar de frente E mande fazer mulher Aí tu senta na pica Vai da Colômbia Vai da Colômbia Vai da base Pra vencer calcinha Chama tua amiga Pra sentar na pica Vai sentar na pica Vai sensualizando Vai rebolando Vai rebolando É, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Pra frente pra trás Pra frente pra trás Pra frente pra trás Pra frente pra trás Ela quica no pau Ela quica no pau Ela quica no pau Quica no pau Senta no pau Fica no pau Cê mulher solteira vai de 4 agora Fica de 4, vai ficar de 4 Olha pro teu ex e fala que ele é otário Que isso o bebê só vem, vai Vambora vai amiga De 4 vai Ela quer descer, quer dar o cozinho Vai sentar para o chefinho Vambora vai amiga Vai, ai caralhinho Vai, ai caralhinho Senta devagarinho Do DJ Juninho Vambora, vamo nessa, vem que vem Vem de 4 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 e joga, toma Ai, ai caralhinho Ai, ai caralhinho Senta devagarinho O DJ Juninho Senta devagarinho O DJ Juninho Senta devagarinho Senta devagarinho Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pó Eu vou jogar Eu vou mexer Eu vou... Meijo muito Eu me 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 me... Meijo muito Desce eu vou... Eu me me... Meio muito Eu me me me... Meme... Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha, ralando, ralando, ralando a bucetinha Encimada, 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 sua bíblia De 4 agora vai, de 4ão vai bebê Cê é 7 mixado, moleque de unir 22 Chama que vem, chama que vem Vambora vai amiga Chama, 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 chama Nós que é o trailer, é o trio engendando Passa por cima, entendeu? Que é isso bebê, vai Joga tudo, joga tudo Vamos nessa Tence de fato 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 O Magrelo Safadão tá aí Fala Sábio Vambora vai Tence de fato Tence de fato Tence de fato Na boca que ela perde leite na chora Ela perde bota na boca Ela perde leite Deixa lá novinha louca Eu botei no cu Essa, 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 essa Toma! Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca Peruça no cu Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca Peruça no cu De quatro Agora você é mulher do Popotão de quatro De quatro e joga Vem jogando tudo Vai amiga Vambora vai Popotão, Popotão Grandão Puta que pariu Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Bota esse caralho aqui Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota, bota Bota aqui Tu tá querendo, né? Tu tá querendo, né? Tu tá querendo, né? Tu tá querendo, né? Então quero ver se tu aguenta Uma sentada violenta que é mais brava Representa no ensino manicômio Chama que vem, chama que vem Todo sabadão tem baile da Colômbia Vambora, vai! Onde, 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 onde? As novinhas rebola e desce até os Colômbia Chama Colômbia 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 Reflexiona na chota O baile da Colômbia vai jogar na chota Reflexiona na chota O baile da Colômbia vai jogar na chota Colômbia Colômbia Vai sentar, tenta, caixota, chota, dona dela pia, dona dela pia Colômbia 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 Vai flexiona na chota O baile da Colômbia vai jogar na chota Colômbia Vai flexiona na chota O baile da Colômbia Sete miguissários só lança Como chama vai! Escorregou, escorregou, escorregou Abaixo e pega Ega, pega Ega, pega 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 que ele vai passar, vai amiga! Sai da frente, sai! Sai da frente, sai da frente! Tá descontrolado, tá muito maluco, invernizado! Rumo a Rang vem! De quatro, vai! Quer falar de bravo? Toma o meu NG dance! Ô bravo, descravo! Hahahaha! Quer falar de bravo? Só pedrada, não tem jeito! Meu peru tá assim dói! 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 Igual você não vai! Igual você não vai! Quando eu pedi de capricho, Pai pra piru! O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca! Eu botei no cu, E saiu na boca! Eu boto no cu, piru e saiu na boca! Eu boto na boca! Eu boto no cu, piru e saiu na boca! De quatro vai amiga! Posição do vai a mão agora! De quatro! Que que é isso vai! Vambora vai! Que que é isso bebê? Flexiona vai! Se sente no baile da Colômbia! De quatro e toma! Sensualiza! Sensualiza! Vamo nessa! Toma! Eu boto no cu, piru e saiu na boca! O sensualiza e joga tudo! O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca! Eu botei no cu, e saiu na boca! Eu boto no cu, piru e saiu na boca! Eu boto na boca! Chama a sua amiga de nojenta Logo você deixa o pão de ela senta Chama a sua amiga de nojenta 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 Que pretina ordinaria gosta muito de dinheiro Ela soала naűcalia no torando no salgueiro Que cretina ordinária gosta muito de dinheiro Ela fode na chacrinha, no touro, no no salgueiro Nos prazeres escondidinho No falhete fogueteiro Nos prazeres escondidinho Se é mulher do cabelão, joga, vai! Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar ponta do bico no teu grilo Deixa eu passar ponta do bico no teu grilo Deixa eu passar ponta do bico no teu grilo Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Nos prazeres escondidinho No falhete fogueteiro Nos prazeres escondidinho No falhete fogueteiro Deixar eu passar ponta do bico no teu grilo Deixa ela passar por aqui Vem Yeah Tevalhaê o IG do Youtube pinge pelo portão Os alemão feita, feita pra caralho porra Essas malandas, assanhadinhas Visita pra caralha pra cavela Fica doidinha, então vem sem tampa Nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui, cedo aqui, cedo aqui, cedo aqui, cedo aqui, cedo aqui, cedo aqui Até o chão vai, amiga, vai até o chão, vai aí Cedo aqui, cedo aqui, cedo aqui, cedo aqui, cedo aqui, cedo aqui Joga o cabelo pro lado, joga o cabelo pro outro Olha pra fiel e fala, eu meto gostoso De quatro vai, amiga, de quatro e joga Vem de frente e joga, vai de lado e joga Joga e joga a bunda na piroca Vambora, vamo nessa Joga tudo, vai, amiga Você é mulher do peitinho, do Urim, joga Vambora, vai É a tropa das luluzinhas, vai, amiga Senta Dá um sentadão, bota as duas mãos no chão Dá um sentadão Desce, Xerequinha Novinha da City Pato Joga tudo vai Ela vai descer, ela vai no chão Ela vai sentar com o bucetão Vambora vai me dar Joga tudo De quatro e joga vai Que isso bebê Hoje aqui no bairro Você pode escolher Hoje aqui no bairro Você pode escolher Você tá B, você tá G Que isso bebê só vem Vá Hoje aqui no bairro Você pode escolher Hoje aqui no bairro Você pode escolher Você tá B, você tá G Eu bucetão GG E se ela for gordinha É extra G Se ela for gordinha O chão joga É extra G O bucetão 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 Faz tá, faz tá, faz tá, faz tá, faz tá Faz tá pé, perca no tom Vai então, amassa, diabo Chama que vem, vai De quatro Mais brabo que o G dance Ainda tá parando em C, bebê O IG dance É o frente do YouTube Se ligou? De quatro De quatro De quatro De quatro Que isso, bebê? Joga tudo, vai Vi vem de Rê no pirocão De Rê no pirocão Oi, vem de Rê no pirocão A Nê é no pirocão E as novinha Não, as novinha não As pãocareca tá descendo Que isso, bebê? Vi O buslet, vai Vai lido ese É tau gustuzinho Tá muito bom As novinha T gym tanto Tá gostuzão A Nê é no pirocão Que Bopatão Oi, vem de Rê no pirocão Amostra, amostra o rabo, amostra, amostra o rabo Ela quer sentar, quer fuder, vou arrastar ela pra base Vou tocar nessa piranha lá na hidromaçada Eu vou fudendo, eu vou fudendo, vou fudendo, tô na hidromaçada Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, tô na hidromaçada Fode, 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 fode A galera tá que embora tá aqui no link, doidinha pra fuder Os amigos tá tá rindo, tu pode escolher Que a madinha no botão ta legal, pa pa rolar pa canal O Lazarei chama a miga pra entrar no palco Vai descer no pau piranha, vai desce no pau piranha Desce, desce, desce Que isso bebê? Vai descer no pau piranha Vai descer no pau piranha, vai descer no pau piranha Vai descendo, vai descer Vai descer, vai descer Olha pra cara do arroba. Desce e senta na roda. Que isso, bebê? Vai descendo, vai descendo. Na pica tu desce, na pica tu desce, na pica tu desce, na pica tu desce. Até o chão, quero ver. Vai até o chão, vai até o chão. Que isso, vai. Joga, 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 vai. Palma da mão no chão, palma da mão no chão. Joga o cabelo pro lado, joga o cabelo pro outro. Que isso, vai amiga. Vambora, vambora, vai. Na pica tu desce, na pica tu desce, na pica tu desce, na pica tu desce, na pica tu desce. Quem tá mandando tu dançar é a tropa do 5-7. Na pica tu desce, na pica tu desce. Vamo nessa. Palma é família da maloca que tá aí. Essa aqui é nova. Essa aqui é nova Escuta O Beba te levou pra base Vai começar sacanagem O César brotou lá do nada Vai E já formou cachorrada Jacareca e falou que é sem leme E convocou o sem dente Vambora Vambora, vai O Beba te levou pra base Vai começar sacanagem O César brotou lá do nada E já formou cachorrada Jacareca falou que é sem leme E convocou o sem dente O treino acabou de chegar E Jacareca ficou bem na mar Ela quer descer, quer dar o cozinho Rebola devagarinho Hoje tu vai dar você Com meu mano DJ Juninho Vou no tal do desvizo dele Tá mandando tu dançar É a tropa do 507 O Cicor 7 O Cicor 7 É a tropa do 507 O Cicor 7 O Cicor 7 É a tropa do 507 Vai zeta neta 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 na claque Vai zeta neta 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 na claque O Cicor 7 O Cicor 7 Fica à vontade Fica à vontade Vamos bora vai Fica à vontade Tu tá na triste Fica à vontade Tu tá na triste BEM BLEC lança BACONHAGUE LANÇA BLEC LANÇA BACONHAGUE LANÇA BACONHAGUE LANÇA Tá cansada de dar a xereca, mas vive sempre na onda Tá cansada de dar a xereca, mas vive sempre na onda Ela tá dando o cu em troca de black lança Ela tá dando o cu em troca de black lança Isso é baile da 13, isso é baile de luxo A mulher vem de fora, pra dar pra vagabundo A mulher vem de fora, pra dar pra vagabundo Fica à vontade, tá? Fica à vontade, tá? Joga, fica à vontade Fica à vontade, tá na colota Vem de fora, tá? Fica à vontade, tá? Fino, Colômbia, tá? Fino, Colômbia, tá? Fino, Colômbia... Colômbia... Vambora vai! Colômbia chama! Colômbia chama! Colômbia, serva! Colômbia, serva com o dedo na boca Colômbia Vambora vai! Colômbia, Colômbia Olha se putaria, loboleba Colômbia chama ela, volta! Quero ver se tu fica louca, quero ver qual é da novinha Quero ver se tu fica louca, quero ver qual é da novinha Bota duas mãos na frente, bota duas mãos na frente Bota duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, só me pensando na rola Desce com o dedo na boca, só me pensando na rola Vem cá, vó testa, tu tá na Pelombia Vou no tauro, deslizo, desço o suco Então relaxa a empina no movimento com a cara de chada Desço o suco, relaxa a empina no movimento com a cara de debochada O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu, o Lombia saiu na boca Toma jadeira já tá na safada, toma jadeira já tá na boca Toma jadeira já tá na safada, toma jadeira já tá na boca É num bar e na Golombia, ela foda no titulo É num bar e na Golombia, ela foda no titulo Música nova, música nova Alô, em mim se canta aí, safadão Chama Que é pra quebrar, ela vem já rebolando desse jeito Vai jogando a bunda e chacoalha o peito Vai jogando a bunda e vai chacoalhando o peito Agora vai no chão Ebolando o que se fala, joga o cabelo pra inimigo E um beijinho pra recalcada Vai no chão Ebolando o que se fala, joga o cabelo pra inimigo E um beijinho pra recalcada Vai jogando a trança As pão careca também vão entrar na mão Vai no chão, menina de quatu na pica Rebola, rebola, trava Para a periquita Vambora vai, alô Juninho FSF Vambora chama Mas é Colômbia Que linda, que maravilha Vindo toda charmosinha Me acertando, que gracinha Doida pra linha vai no chão Conhece o IG Dance? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o Fira Vai no chão, menina de quatu na pica Rebola, rebola, trava Para a periquita Não desce, não desce, não desce Para a periquita Não desce, não desce Pois vai descendo devagar Quando eu fico de quatro, 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 de Quando toca essa daqui no baile da Colômbia Sem norose para tudo Essa daqui tá foda pra caralho Quando toca Chama ela pro duelo Quando toca Chama agora Momento duelin no set miguizado Todo mundo faz o passito Todo mundo faz o passito Rabisca, vai Eu me remexo muito 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 Faz uma, vai Me remexo muito Aquele amigo Bandido dançadeiro Essa aqui é foda Chama que vem, chama que vem, vai amiga Bandido não dança, bandido balança Que isso vai, bandido não dança, bandido balança Eu me remexo muito, eu me remexo muito Alô, tropa das fadinhas Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Toda minha família é da Cachuca, tá aí, tá no Playboy, meu patrão Vambora, vai Esse passio é novo e vai virar sensação A mulher esfrega-teca e nó fica de pau durão Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito Tô deslizando de, tô deslizando de, tô deslizando de peça na mão E nó vai deslizando, vai deslizando de peça na mão Eu sou sem sentimentos, mas minha jota te adora Soca tudo, vai amiga Que saudade de gozar nessa piroca De juninho, safadinho, vem que hoje eu quero é tu Opa, tropa das pig Quero ser o peru Vem novinho, vem depressa, vem comer minha xereca Tô te esperando de pernas abertas Tu já tá ligado que eu quero você Vem pra minha base pra gente fuder Você é o filho da puta, mas eu quero essa piroca Dentro da minha xota Vai sentando sem compro Toma Vem de reno, vem de reno, vem de reno, vem de reno, tira com Ela, ela brotou na Colômbia Vamos dar prazer pra ela Tapa na, tapa na, tapa na, tapa na cara Puxando de cabelo Puxando de cabelo Puxando de cabelo Vamos nessa, vai Puxando de cabelo Bota tua amiga de coatão agora Puxando de cabelo Bota ela de coatão Puxando de cabelo Bota ela de coatão Que isso, o bebê só vem, vai amiga Puxando de cabelo Chama que vem, chama que vem, vai Puxando de cabelo Puxando que o IG do Luba Lança vira mídia Exclusividade é só com o IG do YouTube Vem iniciar Vem iniciar Puxando de cabelo Chama Puxando de cabelo Puxando de cabelo Tô tapando a bunda dela Então vai Juninho Então vai Juninho Então vai Juninho Tô com'em, vou com'em, vou com'em, vou com'em A xerequinha d'éla Uma pequena de tapa na, tapa na, tapa na, tapa na cara Toma sequência de tapa na, 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 tapa na bunda Senta na pica, vai vc no teste de sopro movida, tu fica a choruba Senta na pica, vai fazendo teste, qualquer movida tu vai pra suruba Então vai Juninho, com a minha xeraquinha dela Então vai Juninho, com a minha xeraquinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xeraquinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xeraquinha dela DJ Juninho tá ae, e vai soltar as putaria do jeitinho E o Kevin, o Kri vai te dizer, se nós gostar, o bloco te faz a proposta Vai, vai, fica de 4 e joga atalho Vai, 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 vai Desce, desce, cumpri, cancheta no chão Desce, cancheta no chão Desce, cancheta no chão Desce, cancheta no chão Senta aqui a música que tá parando tudo Saiu do baile da Colômbia Tá parando tudo Escuta, saio daqui pra tu ver legal Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Colômbia Chama Colômbia 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 De 4, vai Colômbia 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 Coisa avançada, gostosinha, descendo nela, mostra a chata, dando pra lá de calcinha, vibrando o tu Desce na pica, mece 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 na pica Amiga, sua louca, mostra que não é marmoça, agora faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Olha pra cara do arruba, desce na pica, amiga, sua louca, mostra que não é marmoça, agora manda o quadradinho Olha pra cara do arruba, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Olha pra cara do arruba, desce na pica, mece na pica, mece na pica, mece na pica, mece na pica Mostra que não é marmoça, agora manda o quadradinho, olha pra cara do arruba Se amando Juninho, diga que as pireia gostam, se alguém de Juninho, diga que as pireia gostam É de quatro e bando, joga a bonda na pira, é de quatro e bando O Luizinho da Cachu tá aí, vamo nessa Joga, 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 joga Alô mosquito, chama, chama Alô PB, alô PB, vai Esse é o IG passista, caralho, é a cara do crime Faz o quadradinho, faz o quadradinho, olha pra cara do arruba Ela dá aula, sabe mais que professor Você é menina que mata aula Aula sabe mais que Conta direitinho Um, dois, três, se é bola na rola Senta na rola, é bola na rola Senta na rola Tá olhando pro GB, fazendo cara de louca Tá olhando pro bolinho, fazendo cara de louca Tá olhando pro GB, fazendo cara de louca Lodolinha, Lodolinha, tamo junto Fica de 4 e joga tudo, sensualiza, sensualiza, saque a foda, música de trabalho, moleque Juninho 22, essa daqui tá foda Essa tá parando tudo escuta Vou mandar uma palinha no set mixado pra vocês Cês que não conhecem, vão conhecer agora Fica na posição, para de quatro e joga Joga o cabelo, vai mão no joelho, ó Agora para, sensualiza Bota a mão no cabelo, mão no joelho Fica de quatro e joga, ou joga, joga, vai Bota a mão no cabelo, mão no joelho, vai Agora para Só aí, bebê, vai Vamos nessa, chama que ela vem De quatro, joga tudo, vai Fica na posição, para de quatro e joga Joga o cabelo, vai mão no joelho, ó Agora para, sensualiza Bota a mão no cabelo, mão no joelho Fica de quatro e joga, ou joga, joga, vai Bota a mão no cabelo, mão no joelho Agora para, joga tudo, vem Vem jogando tudo, bota a mão no cabelo Chama tua amiga, bota no joelho, vai Fica de quatro, vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala, eu já roubei teu macho Joga o cabelo, vai Bota a mão no joelho, sensualizando Bota a mão no joelho, vem jogando tudo, bota a mão no joelho Jota, para isso, produções, tá bom, bebê? Jota, vambora, vamo nessa Jota, chama que vem, chama que vem, vai Jota, 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 jota Toma, jota, 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 jota Mas ela que é o desenvolvido, o gilique é do plantão É o chefinho, o boquinho, o magrelo, o safadão Que ela fica de quatro, 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 mão no chão Ata, vim com a Mendonça, vim com a Imp O da Arábia, vim com a empresa Esfrega no bico, sai no bico, Marinha fuzil Esse é o baile da arvore, seco baile que as piranha gosta Esse é o mano de um ninho, DJ que as piranha gosta Faz de quatro rebolando, joga a bunda na pera Joga, 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 joga a bunda na pera Faz de quatro rebolando, joga a bunda na pera Faz de quatro rebolando, joga a bunda na pera Joga, 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 joga a bunda na pera Eu movimento que ela vai deixar o Joninho, taradão Sensualidade das menina agora Vai deixar o Joninho, toma Que ela dera tchereca, dera tchereca, que isso tchereca? Que ela sobe tchereca, sobe tchereca, que isso tchereca? Você tá jogando a buceta pra frente, você tá jogando a buceta pra trás Vai, joga pra frente e pra trás Vai, vambora, vai Vai, só lançamento Vai, chama que vem, vai Vai, joga Você tá jogando a buceta pra frente Vai, joga pra frente e pra trás Vai, vai Você tá jogando a buceta pra frente Você tá jogando a buceta pra trás Você tá jogando a buceta pra frente Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostas da... Vai pra trás e vai pra frente Trava a buceta, trava a tchereca Trava a buceta, trava a tchereca Trava a tchereca, trava a tchereca Trava a tchereca, trava a tchereca Tá aqui Tá aqui Tá aqui Bota Bota do DENI Bota do DENI Bota do DENI Bota do DENI Vai, 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 vai A vinha desce de bato na casa da saca A vinha desce de bato na casa da saca Vai, 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 vai Sacode tudo vai Vamo nessa, vamo nessa De 4 vai, que que é isso Vamo bora vai Ela vai descer, ela vai subir Sem deixar o copo cair Que isso bebê Que isso bebê Vamo bora, vamo nessa toma Puta que pariu Desce de bato vem fazendo a sacanagem Vamo da mão no chão Vamo da mão no chão Você que tá na laje pegando o sol Vem jogando tudo Vem jogando tudo Vamo bora, vamo nessa De 4 vai, que que é isso bebê Tom toma Vamo bora vai Toma 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 Você que tá indo pra escola Desce Desce no ponto de ônibus Desce dentro do ônibus Dá na janela, dá um gritão pra fora da janela Foda-se Você tá feliz a ver essa Deprovada em matemática Vamo bora vai Chama Chama Desce 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 Só aí tu sabe né Só aí tu sabe Desce 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 no macetinho Sobe no macetinho Desce no macetinho Vai Daquele jeitinho, quando pode robinomacetim E quando pode descer do meu cedinho E quando pode do que ele jeitinho E quando pode do que ele jeitinho Vai, cavalo Sente o clima vai Sente o clima É assim ó, vem senta devagarinho Esse ai é o IG do Youtube Nem se nascesse gêmeo seria tão igual né puto Vem senta devagarinho Tu ta aqui no lixo Tu ta aqui no lixo Sentando entando As empachotas Tu ta na maloca Tu ta na maloca E sentando na anaconda Tu ta na colombia Tu ta na colombia Sentando entando pianha Tu ta no vichinha Tu ta no vichinha Senta na vichie 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 E onde, 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 onde as novinhas rebola e desce até os... Colômbia, chama, Colômbia, chama, Colômbia, puta que pariu, cara Colômbia, 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 Colômbia Alô, Pablo, alô, Pablo, tamo junto Colômbia, 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 Colômbia Vai sentar, tentar, vai xoxota, dona dela pia, dona dela pia Colômbia, 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 Colômbia O baile da Colômbia vai xoxota, Colômbia, Colômbia O baile da Colômbia vai xoxota, Colômbia, Colômbia Tem citinã, só de calcinha, é o bote da luluzinha Valeu atrás, com o maior vai, Colômbia E dá uma agachadinha, botar duas mãos no chão Dá um sentadão, botar duas mãos no chão Dá um sentadão, botar duas mãos no chão Vem joguinho jogando a tcheca, eu chego a bomba Tum, vamos joguinho, botar duas mãos no chão Vem joguinho jogando a tcheca, eu chego a bomba Tchau, tchau.